Que os nossos pecados sejam perdoados Isso vai doer mais em mim Renda-se agora! Escolteu o nome de Chana! Hícaro! Atação de Alimentação! Redenção de Ícaro! Antebatamento Seleccial! Arrima! Se me atiçar, vai ter o que quer Hora de rezar! Tome! Tome! Agora eu vou! Agora eu vou! Eu sou você, despido de hipocrisia, meu caro!